Oi pessoal, estou aqui de volta com a nossa segunda aula agora, né? Então, nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente pode instalar o Node, o Node.js, o npm e o vulcli, que se chama. A questão é a seguinte, o vulcli ele está escrito em JavaScript, né? Então, ele roda em cima do Node na sua máquina e tal, a gente vai precisar dele para rodar alguns comandinhos, para a gente criar a aplicação, para a gente rodar a aplicação e tal. Então, o Node.js e o npm a gente vai precisar mais para a gente conseguir usar e instalar o vulcli, né? Então, para isso o que eu fiz? Eu peguei e criei aqui uma máquina virtual, porque no meu computador já está instalado, eu criei aqui uma máquina virtual para a gente pegar e poder fazer os testes aqui para eu mostrar para vocês como é que instala. Eu vou estar fazendo todo o curso, eu não me lembro se eu já falei na primeira aula, mas eu vou estar fazendo todo o curso com o Ubuntu. Então, eu não vou estar mostrando muito como que funciona a instalação no Windows ou no macOS. Eu uso o Linux, porque eu acho que ele é mais simples para quem é programador usar. Eu já fiz a instalação de Node.js e de npm em Windows também, eu acho que é muito complicado, acho que dá muito dor de cabeça. Quase todo tipo de ferramenta de programação em Windows dá bastante dor de cabeça. Então, é nesse ponto para a programação, acho que o Linux que ele simplifica um pouco para as coisas. Para o usuário é outra coisa, né? Cada sistema tem seu lugar. Vamos lá começar, então. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é atualizar os pacotes do sistema. Para isso a gente usa o apt-get update, a gente executa com o sudo, né? Que ele vai executar esse aqui como superusuário, usuário-administrador. Vamos rodar, deixa eu ver se eu não me lembro a minha senha. Isso, essa senha. Agora aqui eu vou atualizar, vou atualizar rapidinho. E agora a gente vai instalar o Node primeiro. A gente usa apt-get install node.js. Vamos lá. Ai, deu um erro aqui. Isso costuma ser porque tem alguma outra coisa que está usando o instalador de pacote no sistema. Eu vou pausar aqui rapidinho e já volto. Eu vou verificar o que é o problema. Bem, voltando aqui, pessoal. Eu reiniciei a minha máquina virtual aqui. Eu não sei por que tinha alguma coisa que estava usando o instalador de pacote do sistema. Então eu reiniciei porque aí deve ter matado o processo que estava usando ele. Então aqui agora vai dar certo para a gente. Beleza, aqui está perguntando se eu quero. Eu só dou Enter, que ele vai mandar a bola para frente. Eu ainda vou pausar o vídeo aqui não, que ele vai fazer bem rápido, provavelmente. Então a gente só espera instalar aqui. Depois que a gente instalar o Node, a gente vai instalar o NPM, que é o gerenciador de pacotes do Node. Não vamos entrar muito em detalhes nisso agora. Mas o NPM vai servir para a gente poder instalar o VOOCLI. Aqui agora, NPM. Isso, NPM. Ele vai instalar aqui agora. É rápido também, não tem muita coisa para baixar. Espera aqui. Já está instalando. Beleza. Agora, para a gente verificar aqui se deu tudo certo. Node.js menos V. Ops. O teclado está trocado aqui. Menos V. Ele está mostrando para a gente a versão do Node. Isso eu dou aqui. O NPM. NPM menos V. Ops. Estou com o teclado trocado. Está dando errado. Certo. O NPM instalado também. E agora a gente vai, então, instalar o VOOCLI. Aqui na própria página do Vultify. Na página de Kickstart. Aqui, deixa eu ver se tem português. Sim, tem português. Se o pessoal quiser usar a página em português aqui, a documentação tem bastante detalhe, que ajuda a gente a configurar. Aqui está mostrando como é que a gente faz para instalar o VOOCLI 3 no nosso sistema. Como vocês podem ver aqui, usa o NPM para instalar. Vou colar aqui, né? Vou rodar esse comando como root também, para instalar a aplicação para ficar disponível em todo o sistema. Beleza. Ele já está baixando. Esse daqui deve demorar um pouquinho mais. Eu vou parar aqui e depois eu volto aqui na hora que é pronto. Bem, pessoal, terminou de fazer a instalação aqui do VOOCLI. Se a gente vier aqui e der um VOO, menos menos version, ele vai mostrar aqui para a gente a versão que está instalada. Bem, agora eu vou voltar para a minha máquina aqui, porque eu já tenho aqui no estado que eu precisava. VOOCLI, que agora eu já tenho aqui na minha máquina também, se eu vier aqui, vou e menos V. Não, menos V não. Menos menos version. Beleza. Agora a gente já pode pegar e criar um aplicativozinho de teste. Eu vou entrar em uma pasta minha aqui, que eu uso para os meus projetos. E aqui, como a gente pode ver na documentação mesmo do VOOCLI, é bem simples. A gente usa VIEW e CREATE e o nome da pasta que a gente quer, que fica, e normalmente o nome do projeto também, né? Vou colocar aqui VIEW CREATE. ARCHITEST. Beleza. Aqui ele vai rodar agora. Eu acho que não deve demorar muito a criação de projeto, se não me engano. Ali ele está tirando para mim um alertinha, simplesmente que eu estou com a versão do Node um pouco velha, mas sem problema. Aqui, como é um antiteste, eu não vou dar muito detalhe aqui sobre o que a gente vai estar usando aqui agora. Agora eu vou simplesmente dar o default. Vamos esperar aqui, não vai demorar muito. Agora ele vai começar a baixar os pacotes. Essa parte eu acho que ela demora, então vamos pausar aqui de novo. Já volto. Beleza, já terminou aqui a instalação. Agora eu vou adicionar o VIEW TIFY a esse projeto. Primeiro eu tenho que entrar na pastinha aqui, né? CCD. A gente criou o teste app. Vou entrar na pasta. Aqui eu digito VIEW. ADD. VIEW TIFY. Ele vai adicionar aqui o VIEW TIFY nesse projeto para a gente. O VIEW TIFY, como eu expliquei, ele é a biblioteca de componentes, né? Aqui eu estou mostrando só... A intenção desse vídeo aqui é mostrar basicamente a parte de instalação e tal e criar um projeto só para a gente garantir que as coisas funcionaram bem e que você também vai conseguir replicar tudo que eu estou fazendo aqui. Aqui está perguntando que tipo de apresentação que eu quero. Vamos colocar no default, sem muito detalhe. Aqui eu vou começar a instalar o pacote de novo. Eu vou parar aqui. Daqui a pouco a gente volta. Bem, terminou aqui a instalação. E aqui na própria documentação, como eu disse, para a gente executar, no caso a gente está usando o NPM, a gente vai executar aqui o NPM. NPM, run, serve. Isso aqui, ele vai pegar os arquivos e vai compilar tudo para a gente, vai compilar o projeto e vai criar um servidor web para a gente poder ver a aplicação final. Esse processo aqui não deve demorar muito. Já na próxima aula a gente vai começar a ver mais detalhes do funcionamento do VIEW. Bem, aqui rodou, ele tirou dois endereços aqui. Se eu quiser rodar no meu computador, é esse daqui. E se eu estou na minha rede, por exemplo, e quero ver como que eu consigo visualizar isso aqui no meu celular, eu uso esse endereço de baixo. Esse endereço de baixo aqui também serve para o meu computador, ele serve para a rede local. Copio o endereço aqui. Vamos vir aqui no navegador. E vai estar rodando o nosso app. Ele cria para a gente já um app de base, para a gente não precisar configurar as coisas tudo do zero. Tem como a gente usar o VIEW e o VIEWDFY tudo do zero, mas é bem chatinho. Então, eu acho que se tem as ferramentas, acho que é melhor a gente usar ela e não ficar quebrando a cabeça, porque na programação, quanto menos a gente ficar, quebrando a cabeça com as coisas, melhor. Quanto mais tempo a gente dedicar a criar as coisas, criar apps, criar essas coisas, melhor do que ficar quebrando a cabeça com programação. Quer dizer, com configuração. Então, é isso. Na próxima aula, a gente já vai começar a ver já detalhes do VIEW e do projetinho que a gente vai fazer, que, como eu disse, é um app de criptomoedas. Então, é isso. Obrigado por acompanhar essa aula aí e a gente se vê. Qualquer dúvida aí, você pode deixar um comentário aí que eu vou estar respondendo.